Oi gente, primeiro vídeo de Reaction aqui no canal Evertoons A Universal acabou de divulgar o primeiro trailer da nova animação do Grinch Vamos ver o que eu acho dessa nova adaptação desse clássico que eu gosto tanto Iluminação O que é isso? 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 Adorei, muito engraçado. Parece que o filme tem tudo pra dar certo. Nesse trailer a gente já vê a personalidade dele, né? Tipo... Egoísta. Ele só quer saber servindo pra ele e os outros pouco importa. Então, é isso mesmo. O Grinch parece estar bem fiel ao personagem do livro. É aguardar o fim do ano pra conferir aí nos cinemas. O Grinch chega aqui em novembro. Eu escrevi um pouco sobre ele lá no blog. Se quiser dar uma olhada lá. Tá bom? Então nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá. Hehehe. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma